O meu microfone improvisado foi embora. Estragou. Oi, hoje eu vim contar a história pra vocês de como foi adotar a minha cachorrinha. Ano passado eu terminei meu ensino médio. Claro, como a sociedade obriga, você tem que entrar na faculdade logo depois que termine o ensino médio. Só que não foi isso que eu fiz. Eu fiz o Enem, mas eu achei melhor entrar na faculdade ano que vem ou... não sei. Quando você passa 13 anos da sua vida, como eu, estudando e de repente você para um ano inteirinho e você fica em casa sem fazer absolutamente nada, é muito difícil você se acostumar com isso. Eu tenho muitos caminhões passando agora. Você pensa o tempo todo o que você vai fazer da vida, se o que você quer fazer vai se realizar. É um período muito difícil. E eu ficava no meu quarto o dia inteiro, 24 horas por dia no meu quarto. Uma bosta líquida na minha cama. Eu vou sentir muita saudade da escola. Como eu estava nessa época muito bad da minha vida, que eu não tinha ânimo para sair para nada, eu não tinha alguma ideia assim, nossa, se eu tiver um cachorrinho, um gatinho, não sei. Porque eu sempre vi que a companhia de um animal é uma companhia muito gostosa. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu moro no apartamento. Aqui é muito complicado, não é que nem em casa que você pode ter vários cachorros, vários gatos, várias vacas e bois, tudo o que você quiser. Não é bem assim, aqui tem normas, aqui você só pode ter cachorrinhos e gato e cachorros de porte pequeno. Ou médio, né? Que a Belém é média. Chegou um belo dia que eu estava olhando no Instagram do meu celular e eu vi um anúncio da SOS Animais, daqui da cidade, que ia fazer... E ia estar no shopping, vamos supor. Aí eu fui e mostrei para a minha mãe a postagem e a gente foi no shopping e a gente decidiu adotar a Belinha. Bom, a gente ficou sabendo que ela tem dois anos de vida, ela já sofreu muita coisa, já foi abandonada, já foi agredida várias vezes. É tão grande o amor que você pega por um animalzinho, que o animalzinho pega por você também. Porque, em questão de dias, assim, a Belinha já estava feliz aqui em casa. Mas, enfim, estou com a Belinha, já vai fazer um mês. Ela tem sido uma grande diferença na minha vida. Como eu disse, eu estava nesse período meio bad, mas com a Belinha tudo mudou. Gente, é tão fofo como um cachorro tem a capacidade de mudar o seu dia. Eu já levei ela, ó, já no veterinário, já a gente já viu as vacinas que ela precisa tomar, os remédios que ela precisa tomar. Infelizmente, ela estava com anemia, ela tinha muitos vermes, a gente está dando medicamento e tal, está cuidando dela ainda. Ela não gosta de câmera, não adianta. Gente, quantas horas? Eu tenho que levar a Belinha para passear. Não, não. Se não, eu vou fazer com a colar a casa inteira. Tchau, gente. Fala tchau pra ele. Tchau. Tchau. Já levei a Belinha para passear, mas eu voltei para falar que, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, manda para quem você quiser, para que tenha essa mesma ação de adotar um cachorrinho. E outra coisa, se vocês gostaram desse vídeo, eu posso se tornar como um quadro aqui no canal. E aí eu posso falar mais da Belinha, dar dicas de como cuidar do seu cachorro, de oais, tudo o que vocês pedirem. Agora sim, tchau. Tchau.